Eu queria te perguntar, a gente fala bastante sobre os problemas que as mulheres enfrentam em relacionamentos. Como é que é para o homem? Que tipo de abuso o homem sofre? Mulheres interesseiras, mulheres oportunistas. Eu tenho muito essa queixa, que eles dão de tudo e aí levam o pé na bunda. Ou mulher que trai, também tem os mesmos problemas. Mas no sentido da, que a gente deu o exemplo do cara lá que começa a tirar toda a base de apoio da mulher e tal, até ela não ter mais nada. A mulher também pode fazer isso. Isso é comum também? Existe bastante? Não é tão comum. O mais comum do homem é mulher interesseira? É mulher interesseira, é mulher que, sei lá, já tem filhos e, sabe, pega o cara, fisga o cara e faz ele assumir os filhos. Então ele se sente usado. Ou quando ele não quer mais, ela engravida. São essas queixas, geralmente. O que eu tinha notado aqui é como que a cultura influencia na dependência da mulher ao homem. Eu estava vendo alguns vídeos, algumas resenhas do teu livro, e que existe essa ideia de que a sociedade fala para a mulher que ela é frágil e que ela precisa da figura masculina. E ela depois diz isso no pai. Ela precisa ser salva. É, e ela depois diz isso no pai primeiro no momento. É quando ela cresce, sai, ela procura num homem isso. Mas isso também não pode rebater nesse homem que vai encontrar essa mulher e vai ser jogado nele toda essa carga de ser esse salvador? Também. Também. Eu acho que hoje está mudando um pouco isso, né? Está mudando um pouco. Hoje em dia, por exemplo, o homem gosta da mulher que também seja independente. Eu estou dizendo relacionamentos saudáveis, né? O cara quer uma mulher que cresça junto. É difícil você ver aquele homem rico, milionário, que pega a mulher e banca tudo e dá tudo. Hoje em dia a coisa é mais dividida. A mulher também participa do orçamento. A mulher também quer ganhar sua grana, quer crescer. financeiramente ou na profissão. Mas a mulher, ela é ensinada. O meu pai, quando eu casei, eu nunca vou me esquecer. Ele falou para o meu marido, ó, passei a promissória. Como se eu fosse um... Era normal esses papos babaca. Então, o cara, hoje em dia, ele realmente quer uma parceira. A palavra de ordem desse milênio é parceria. Agora, a mulher, ainda hoje, tem muita mulher machista, inclusive. Que critica as outras mulheres e vai a favor dos homens, né? Mas a mulher, ela é criada para achar que ela tem que casar, né? Você vê que as mulheres, tudo depende de como a gente cria mulheres. Como a gente cria as meninas. Porque somos nós, mulheres, que criamos os meninos. Então, a gente tinha que melhorar essa criação para não criar masculinidade tóxica. Por exemplo, eu já dei aula em escola infantil, né? E o menininho batia na menina, aí vinha... Ah, ele te bateu porque ele gosta de você. Não. Ele bateu porque ele não sabe como vai demonstrar que gosta de você. Mas nunca você pode achar ou falar para a tua filha que você apanhou porque ele te ama. Ele gosta de você. Aí ele tem vergonha. O problema é dele. Entendeu? A mulher sempre tem essas duplas mensagens. Ah, o meu marido me bateu de ciúme porque ele não quis brigar com o cara, então ele me deu um safanão. Como assim? Quanto que a gente vê isso? E a mulher é criada para achar que ela precisa de uma companhia masculina. Ela vai ser mais respeitada se ela for uma mulher casada. Ainda hoje se tem essa mentalidade. Ela precisa ser salva. Ela é frágil. Ela é mais fraca fisicamente. Então, o homem sempre valida a mulher. Se ela fizer um bom casamento, melhor ainda. A mulher, ela prefere ser separada, desquitada, divorciada do que ser solterona. Como se ela não tivesse valor. E nenhum homem quis. Tem mulher que ainda tem esse receio. E tem quanta mulher que não quer casar? Tem mulheres que falam, não, tá na hora de casar, não quero casar. Pensem o que quiserem. Mas como é que a pressão do casamento bate no homem? O homem também não tem a pressão de ter que ficar com a mulher? O homem também quer constituir uma família. Ele quer ter sua casa. Eu digo da pressão social. A pressão social também tem sim, mas não como na mulher. Porque um homem casar com 50 anos, tá sussa. A mulher com 50 anos, quem quer? Entendi. Fala pra mim. A mulher passou dos 40, já complica. Infelizmente. E tem mulheres de 50, 60 anos que estão lindas. Super cuidadas. Super bonitas. Interessantes. Não é só beleza. Beleza, às vezes, não quer dizer nada. Interessantes. Tem conteúdo. 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 Tem conteúdo.